Atenção passageiros com destino a palmas, embarque imediato na plataforma número 2. Atenção passageiros com destino a palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Atenção passageiros com destino a palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Atenção passageiros com destino a palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Atenção passageiros com destino a palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Atenção passageiros com destino a palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Atenção passageiros com destino a palmas, embarque imediato na켓, embarque imediato na plataforma número 3. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.